Aí galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área vídeo aula ao vivo Hoje dando continuidade ao nosso curso de conceitos de forno micro-ondas Mais um aparelho para vocês aqui, o cliente trouxe esse forno micro-ondas da marca Consul, modelo CMA20 Alegando que o mesmo acendia o painel, a membrana funcionava a todas as funções, mas não esquentava os alimentos Deixou de esquentar os alimentos do nada, não pipocou, não fumaçou E não está esquentando os alimentos, ele trouxe para cá, para a oficina E eu vou ensinar vocês no passo a passo como detectar o componente danificado Fazer a substituição ao vivo, na prática Mas de antemão eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que já se inscreva Deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo na rede social de vocês Toque também no sininho de notificações em todas para receber as vídeo-aulas na Índica Gente, capricha no like Galerinha, vamos lá no passo a passo Micro-onda Consul, não esquenta os alimentos Vamos lá, vou ligar aqui o nosso testinho lá para dar série Ele ligou, que aciona o painel Bipou, vocês estão vendo Que aciona o painel Deixa eu colocar para cá Vou ligar aqui por 30 segundos e vocês estão vendo, já tem um recipiente com água Vocês estão vendo que não tem curto circuito, não tem nada Indicando que não tem componente em curto, há um componente aberto Ou não está chegando a alimentação na bobina primária do transformador para gerar alta tensão É isso que vamos identificar no passo a passo Mas quando não tem curto circuito, de entrada já facilita muito o trabalho Vocês estão vendo que desligou, acionando a placa normalmente Agora vamos fazer os testes preliminares Tem um recipiente aqui com água, eu vou tirar Vocês estão vendo Já tem Vou ligar ele em 220 direto para vocês verem também Que não vai esquentar os alimentos Vocês já viram que não tem curto Agora eu vou ligar 220 Acionou Vou acionar por 30 segundos Vocês estão vendo Que o aparelho Não tem curto Galerinha O lembrete de sempre Forno microondas É um aparelho que trabalha com alta tensão 4 mil volts E deve ser manuseado por um profissional qualificado Você se qualifica para poder manusear E sempre tem em mão O nosso Descarregadorzinho De capacitor Para evitar um choque elétrico Um resistor De 1,5K Por 20 watts Compre em lojas de componentes eletrônicos É 10 reais Estourando Duas garrinhas De jacaré Dois fiozinhos Soldamos nas extremidades do resistor Colocamos em uma caixinha elétrica Show de bola A ferramenta fica feita Pronto Vou mostrar para vocês aqui Que Continua Sem esquentar Estão vendo aí Vamos desconectar da rede E vamos agora fazer os testes No passo a passo Virar aqui Lembrete de sempre gente Toda vez que energizar Descarrega o capacitor Uma garrinha de jacaré Em cada polo do capacitor Esperamos por 30 segundos A um minuto Resolver o problema O resistor Transforma A energia Elétrica Em energia térmica Descarregando o capacitor Com segurança O capacitor de micro-ondas Ele já vem com um resistor Interno Para descarregar Mas a gente não confia Que esse resistor Pode entrar em curto Ficar passando direto E não está descarregando Então a gente sempre descarrega Viu gente Já descarregado O nosso capacitor Podemos manusear Como já sabemos Que a placa eletrônica Está funcionando Vamos ver se ela está entrando Está saindo A tensão Aqui na nossa rede Que no caso É 220 volts Para alimentar As bobinas primárias Já descarregado Desconectamos aqui Os polos Que vem da placa E da micro-chave Para a bobina primária Do transformador Do grande traco E vamos conectar Aqui na Testar Se está Saindo Os 220 volts Para alimentar O transformador Colocamos aqui Na nossa escala de AC E vamos colocar Corrente alternada E vamos colocar As pontinhas de prova Para testarmos aqui Se chegar Os 220 volts Se chegar Os 220 volts Vai indicar Que A nossa placa eletrônica E as nossas micro-chaves Estão boas Vamos conectar Novamente na rede Para vocês verem No passo a passo Já podemos testar Também Na lâmpada da série Vamos colocar na série Que fica melhor Para vocês entenderem Bipou Vou acionar Por 30 segundos Vamos separar aqui Se chegar Os 220 Colocamos aqui As pontas de prova Nos terminais Separamos E vamos acionar Vocês estão vendo Que chegou 210 volts 209 É uma corrente alternada Aqui varia 208 209 210 220 volts Indicando Que a placa eletrônica E as micro-chaves Estão boas Que está mandando A tensão De 220 volts Para alimentar A bobina primária Do grande tráfego Acionou Derivou Então galerinha Vamos desconectar Não precisa descarregar Que a parte de alta tensão Estava desconectada Já sabemos Que está Tendo Tensão Vamos agora Testar Os outros Componentes Já sabemos Que também Não tem Curto Circute Então Tem algum Componente Aberto Nós vamos testar Primeiro vamos testar Na escala De bip sonoro Resistência ohmica Vou botar aqui Presta atenção No bip Vamos testar A nossa bobina Primária Do transformador Ela tem que bipar Bipou Indicando Que a bobina Está boa Vamos agora Testar As bobinas Dos 2,5 volts Essa bobina Central Do transformador Desconectamos Aqui O magnetron E vamos testar Ela tem que Bipar Tem que ter Continuidade Um detalhe Também Que nessa bobina Primária Ela bipa Esqueci E não pode Ter fuga Para a massa Viu A bobina Dos 2,5 volts É a que Liga o magnetron Vamos conectar Aqui Ela tem que Bipar Presta atenção No bip E não pode E não pode Ter fuga Para a carcaça Está boa Vamos agora Testar A bobina Dos 2,000 volts A bobina Secundária Do grande Trafo Ele vem Com fusivo De proteção Vamos desconectar Vamos desconectar Esse fusivo Aqui Também Testar Ele Vamos testar Logo A bobina Do transformador Dos 2,000 volts Ela com a carcaça Tem que dar Uma resistência A homem Que ela não chega E bipa Porque é aterrada Bipou E essa bobina Dos 2,000 volts É aterrada A carcaça Indicando Que está bom Agora vamos Desconectar Aqui Quem não tiver Prática Tinha uma fotozinha Mas já tem Na playlist Do canal Como fazer As ligações Mas vocês tiram Uma fotozinha Vamos descontar Desconectar Aqui Esse Nosso Fusivo De proteção Esse fusivo De proteção É um fusivo De 5 KV Por 0,65 Volt Amperes 5 KV 5,000 volts Por 600 Por 0,65 Amperes Vamos testar Ele Ele tem Que bipar Não bipou Indicando Que está aberto Colocar aqui Novamente Presta atenção Aí no bip E vamos testar Ele aqui E vamos testar E o fusivo Não bipou Vou botar ele aqui Em cima Temos outro Aqui Esse é De 5 KV Por 0 0,8 Aperes Menos de 1 Aper É um fusivo De alta proteção Do transformador E esse bipa Indicando que está bom O bom bipa O ruim Não bipa O ruim não bipa O bom tem que bipa Vamos substituí-lo Aproveitando Vamos testar Também logo Esse capacitor E esse magnetron No teste De resistência Ômica Testamos O magnetron Tem que bipar Presta atenção Aí no bip Vou botar aqui Mais perto Para você ver O bip Bipou Nos polos Do magnetron E não pode Ter fuga Para carcaça Indicando Que o magnetron Não tem curto E a bobina Está bom Não necessariamente Que esquente A válvula A gente só vai saber Depois de colocar Esse fusivo Capacitor Não pode bipar Esse capacitor É de 0,70 Microfálido Vou colocar agora Na escala de capacímetro E vamos testar aqui Ele Já está em microfálido Para vocês verem Aí no passo a passo Deixa eu conectar aqui Para não precisar Desmontar ele Que está dando 700 770 E 2 Nanofáre Ele é de 0,75 Supercarregado Está ótimo Então Já sabemos Que é o nosso Fusível De alta tensão Vou colocar ele aqui No passo a passo E vamos ligar Para ver Se está tudo ok Fusível de alta tensão Ele fica ligado Ao capacitor Num pólo No capacitor só Bobina dos 2,5 volts E o diodo É conectado Ao Capacitor junto Tem na playlist Tem na playlist do canal A ligação Da bobina Vocês vão lá Na playlist Da parte de alta Vamos conectar Vamos conectar também A bobina primária Do transformador E também o nosso magnetron A bobina Já ampliada dos 2,5 volts É ligado no F Da válvula E a bobina Que fica só No F Na saída Da válvula Já trocado O nosso fusível Vamos agora Conectar Novamente Na nossa rede 220 Vou colocar aqui O nosso Coposinho com água Vou ligar aqui Para vocês verem Na nossa rede 220 Presta atenção aí Vou ligar aqui Ó o bip Acendeu o painel Vou ligar aqui Por um minuto Então galerinha É isso aí Fusível de alta Tensão Aberto Vou mostrar a vocês Como é que ele é dentro A gente destaca aqui Tem um fusível Destacou Tem um fusível Conectorzinho Esse fusível É como eu falei Para vocês É de 5KV 5 mil volts Por 0,80 A Menos de um pé Então não é qualquer fusível Não Viu gente Esse é um fusível Que aguenta 5 mil volts E tem a amperagem De 0,8 0,6 No caso desse A amperagem Baixa Menos de um amperes E a voltagem alta Não é qualquer fusível Não Viu Então só é trocar O fusível Quando é que está Quem não comprar O completo E Quando é que estou Aqui na caixinha Novamente Fechou Show de bola Então vamos agora ver Agora Vamos desconectar E vamos abrir Para vocês verem Que a água Está quentinha Veja se dá para ver A fumaça daí Se vocês dá para ver Fumaça Super quentinha Então galerinha É isso aí Professor Marinho Espero ter ajudado Com mais essa super dica Vídeo aula Para vocês Quem gostou Dá aquele like Se inscreve no canal Faz um comentário E compartilha o vídeo Curso de conserto De fluxo No microondas Máquinas de lavar Refrigeração na prática Ventilador Liquidificador Diversos no canal Vocês vão na playlist Do canal Assista o vídeo Gente capricha no like Ajuda muito o canal Fui galerinha E é nóis Se inscreva Tchau 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 Obrigado.